Olá, eu sou o professor Ivan Claudio Guedes, seja muito bem-vindo ao meu canal. Neste vídeo eu vou responder uma dúvida muito comum, que é sobre resenha, como eu já tenho um outro vídeo explicando como fazer uma resenha, como fazer um resumo crítico. Só que agora eu tenho recebido muitas questões a respeito de live, vídeos, filmes. Então, como que a gente faz uma resenha de live, de um vídeo ou de um filme? Então, acompanhe este vídeo até o final para não perder nenhuma informação e fazer, obviamente, uma excelente resenha. Se você não for inscrito no canal, se inscreva e ative as notificações. Tem muito material disponível aqui para estudar. Muito bem, a respeito de lives, filmes, vídeos do YouTube, vídeos de qualquer lugar, como é que nós vamos fazer para resenhar este trabalho? Lembre-se que no outro vídeo eu expliquei que a resenha é composta por duas partes. A primeira parte é em que você vai apresentar a obra. Qual obra? Texto, artigo, vídeo, live ou resenha. Você vai apresentar. Então, por exemplo, se eu assisti recentemente a live do Atila e Amarino junto com o Drauzio Varela. Então, eu assisti. É uma live que tem uma hora e pouco. Então, eu vou apresentar as informações que eles apresentam nessa live. Então, de acordo com o Atila Amarino, e aí eu vou escrevendo, escrevendo, escrevendo o que ele vai falando, e aí em seguida o Drauzio Varela argumenta dessa forma, assim, assim, assado. Então, eu vou apresentando aquilo que eu vi, aquilo que me chamou de atenção. Eu não vou transcrever. Cuidado. Eu não vou transcrever. Mas eu vou resumir. Eu vou escrever, sei lá, 500 palavras, mil palavras, duas mil palavras. Aí depende do que o seu professor te pediu. Mas eu vou apresentar aquilo de importante que eles disseram na live. Se eu estiver resenhando um filme, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou apresentar este filme. Então, sei lá, vou pegar, por exemplo, De Volta para o Futuro. Eu adoro este filme. No De Volta para o Futuro, no primeiro filme, eu vou apresentar, eu vou falar o que eles fizeram, como é que eles fizeram, para onde eles viajaram, quais foram os problemas de viajar no tempo, o que aconteceu, como é que eles voltaram, etc, etc. Eu vou resumir, eu vou apresentar o filme. Mesma coisa. Depois disso, vem a segunda parte, que é a sua crítica. Ou seja, a sua análise, o seu senso crítico. O que tem de importante, o que não tem de importante, o que você concorda, o que você não concorda. E aí você vai construir uma narrativa, vai construir um texto, em que você vai dar a sua contribuição. Você vai dar a sua análise. Não se resuma a gostei, não gostei. Não é isso. Mas, em tal oportunidade, fulano falou tal coisa, ou no caso de um filme, em tal oportunidade, aconteceu tal coisa. E aí, de acordo com essas informações, é possível aferir que tal, tal, tal não é condizente ou é condizente. Você vai analisar, você vai apresentar a sua análise, a sua crítica, o que aquilo lhe trouxe de aprendizagem, o que aquilo é útil para o seu enriquecimento intelectual, acadêmico, científico. Então, a resenha, eu gosto muito de resenha, porque ela trabalha com senso crítico, em que você é obrigado a analisar uma obra, seja um artigo, seja um livro, seja uma live, seja um filme, seja um documentário. Você tem que fazer esse exercício de enxugar o que é mais importante, apresentar para o leitor, neste caso, muito provavelmente seja o seu professor, apesar de que eu conheço excelentes sites que fazem resenha de filme, que fazem resenha de livro, que fazem resenha de artigo. Então, é muito importante você navegar por esses sites para você ver como é que eles fazem. E tem uma coisa muito importante, a gente só aprende a escrever escrevendo. Hoje mesmo estava conversando com um super amigo, um irmão do coração, que estava se matando para fazer uma resenha de um artigo, um artigo de 17 páginas. Agora, é fácil? Não é fácil. No começo não é fácil. Você precisa ler ou assistir, precisa prestar atenção, precisa fazer anotações. Uma coisa é você ir ao cinema com a sua família, sentar e relaxar e assistir o filme. A outra coisa é você analisar o filme, é você fazer anotações, é você anotar aquilo que te chamou atenção, aquilo que não te chamou atenção e você construir uma pauta de argumentação com os tópicos para depois você colocar no papel e escrever com as suas próprias palavras, dando ali a sua cara. Como você escreve, como você fala, como você se comunica. Por isso que é extremamente importante essa prática da resenha. Tá bom? Eu espero realmente ter lhe ajudado. Qualquer dúvida, crítica ou sugestão, escreva. É um imenso prazer ajudar nos seus estudos. Um forte abraço e até o próximo.